Bora, Big, pegar uma top? Bora, pai. Mas tem uma pedra no nosso caminho. Quem poderá nos ajudar? Eu, o Doug. E no Morde? Bom, galera. Eu sou o Doug. E no vídeo de hoje, como vocês podem estar vendo aqui já, o Narancia, né? Acho que ele ganhou um buff aqui. Não sei se ele ganhou um buff. Foi mudado aqui, ó. Mas foi mudado o jeito dele, ó. Porque agora ele tá atacando. Ah, e ele não tá sendo mais um personagem solo. Então, ele acabou aí. Não sei se foi um buff ou o quê. Decidando vocês. O que vocês acham que foi um buff ou não? Pra mim, eu acho que foi uma mudança só. Não teve buff. Nossa, era pra eu ter usado o color aqui já. Tô formando aqui o XP aqui pra mim pegar a Cyber já, né? Pra mim tá pegando a Cyber, né? Precisa de XP6 estrela. E eu não tenho XP6 estrela. Acreditam? Acho que eles acreditam, né? Esse Doug é terrível. Que saiu um color só agora, não. Se multiplicou. Vocês viram aqui o... A Narancia, né? Fez Star agora. Ela tá sendo um personagem aéreo, como vocês podem estar vendo, ó. Ela é um personagem aéreo. Nossa, então ela acaba se tornando em um personagem muito... Zica, minha música, do baile, hein? O que vocês acham? O que vocês acham? O que... Ou... Deixa a opinião de vocês. O que vocês acham dela? Vou colocar mais um color aqui. Me solar aqui safe, né? Pra mim não perder. Color. Mais um. Vou colocar aqui mesmo. Mas como vocês viram aí, ó... A Narancia, ela tá atacando... Tacando aéreo. Agora já começa a bater na aéreo. Olha lá, ó. Mudou, né? Aéreo. Continua. É... É, parece que ela tá dando... 890, né? A cada um segundo ainda. 50 de range. Tacando o Singer Tiger. Ela continua do mesmo jeito, hein? Mas eu acho que ela ganhou um pequeno ajuste, hein? No meu caso, né? Eu acho que é um ajuste. Ela teve um ajuste aí. Ele tá atacando o solo. Agora ela tá atacando aéreo, né? Já a Star tá no aéreo, né? Deixa a opinião de vocês aí, galera. O que vocês acharam? E aqui, ó, galera. Como vocês podem ver, ó... Ela tá custando 2k a mais no último upgrade. Ó, vou mostrar pra vocês aqui agora. Ó, ela continua... Ó, no último upgrade ela custa 2k a mais. Porque era 20 e muda. Agora ela tá caindo ao e-morteiro, ó. Antes ela atacava assim como o Tiger, né? Que nem o jeito que ela ataca aqui. Até no último upgrade. Então aqui, ela acaba aí se tornando uma personagem muito top e barata, né, galera? Custa o conto mais ou menos pra upar ela no máximo. E uns 35k. É, mais ou menos aí uns 35k. Então ela acaba se tornando um personagem bem forte aí pra tá jogando aí, né? Não só pra jogando, né? Mas pra tá solando aí. Olha, quase que eu perdi ali. Quase, hein? Se colocaram mais um color aqui, né? Vamos colocar mais um color aqui. Senão eu vou acabar de eu perder. Isso vai dar pra pôr, né? Acho que não. Faltou o gold aqui, hein? Batendo, né? Tá quase passando uns aqui, né? Não sei. Acho que tá faltando o color. Tá capaz de eu perder. Eu perdi, ó. Na última wave eu acabei perdendo, ó. Vou ter que jogar agora e formar direito, né? Mas como vocês viram aí, galera. A Narancia aí, ela foi mudada, né? Mudou. Tá atacando o single target no final aí. Então ela teve um buff, né? Então pra mim foi um rework, é um buff, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tamo junto. É nóis. Fui. Esquece, Kakaroká. Ah, 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 saudão.